Silêncio, o problema é a volta subidona, né? Mas eu tenho que fazer, porque no caminho vai ter subidas e descidas, né? Eu acho que a melhor época pra fazer o caminho vai ser setembro, porque outubro já tá frio aqui na Europa. Daí é ruim, porque você vai com casacaiada, né? E primavera, que seria uma época boa também, maio, por aí, que a temperatura ainda tá meio amena, eu sou alérgica muito a pólen, né? Flores, assim, então vai ser muito sacrificado pra mim, porque eu vou ter que ficar tomando antialérgico. Você vê, cada verão, cada primavera, que eu vou atravessar aqui pra ver o cemitério ali. Cada primavera minha, você vê o quanto de antialérgico que tem que ficar tomando, né? Dá pra vocês verem? Gente, olha essa vista! Silêncio! Tem dois cemitérios, então, aqui em Belmonte, ó. Tem aquele lá do centro e tem esse aqui. Então, gente, eu fico muito sacrificada, né, na primavera. Então, pra mim, primavera não é uma boa época pra fazer o caminho. E como outubro é junho, julho, agosto, nem pensar, porque é muito quente. Quente, insuportável. Imagina você pegar com mochila, com tudo, nesse calorão de 40 graus que faz aqui, nem pensar, né? Então, eu acho que a melhor coisa mesmo... Olha, deve ser o cemitério judaico, porque tem uma cruz de... Uma cruz, não, tem uma estrela de Davi ali na porta. Deve de ser. Então, a melhor época que eu acho que seria pra eu fazer o caminho é setembro mesmo, porque ainda vai estar sol, assim, né? Uma temperatura mais amena, mas também não vai estar frio e não vai ter tanta chuva também. Então, acho que setembro vai ser o melhor mês. Então, se eu não conseguir ir este setembro aqui, porque já tá em cima, né, gente? Eu vou ter só pra treinar aqui em agosto. Aí eu vou só setembro do ano que vem, né? Mesmo porque também setembro do ano que vem já acabou essa história dessas máscaras, dessas coisaradas, né? Então, vai ser melhor mesmo o ano que vem. Queria já... Sabe quando você já tá com ânimo, assim, pra fazer? Eu, por mim, comprava mochila. Ia com esse tênis aqui mesmo, que é aquele que tá bem coisado no meu pé. Coisado. Aquele tênis que tá bem... Já adaptado no meu pé, né? Bem confortável. Certo seria ir do lado de lá, né? Mas tá até o sol. Ai, cachorrinho dentro de casa. Maravilhoso. Acordei hoje de manhã sem água, gente. Só deu pra eu lavar o rosto. Bom dia. Só deu pra eu lavar o rosto e... E um banho de gato que deu pra eu tomar rapidinho. Não gosto de sair de casa sem banho. Gosto de tomar um banho pra sair e outro quando volta. Sente limpa. Mas, né? Se não tem água, fazer o quê? Até eu pensei, falei, não vou nem caminhar porque eu vou voltar e não vai ter água pra tomar banho. Imagina que suada, que esse calorão... Não vai prestar, né? Mas... E vamos, né? Já tô animada mesmo. Guarda lá. Guarda e castelo branco. Vai sair naquela estrada lá embaixo. Mas se for analisar, não tô mais muito longe lá da... Das ruínas não, viu? Quem sabe? Se eu ver a placa aqui que tá meio perto, eu vou até as ruínas já. Chegando aqui numa bifurcação da estrada, vou ver essas plaquinhas aqui, o que que dizem. Se é pra lá. Eu acho que é pra lá, ó. Pelo que eu vi no Google Maps. Mas vou dar uma olhadinha nessas pracas aqui pra ver o que que fala. Uma plaquinha mostrando pra lá. Vamos ver. Ó, gente. Ruínas. Romanas da Fornia pra lá mesmo. Vamos caminhar mais um pouquinho, né? Quem sabe se ela já tá aqui próxima. Aqui de onde eu estou. Porque às vezes a gente acha que tá muito longe e tá perto, né? Então vamos caminhar um pouquinho mais. Não custa, né? Um pouquinho mais de esforço. Vamos ver. Aqui, peraí. Aqui, ó. Deixa eu ver, peraí. Aqui, ó. Aldeias mais próximas. Sortelha. Dezenove quilômetros, Castelo Novo e Monsanto. Vamos andar mais um pouquinho. Outro dia também vi um vídeo. Sortelha. Acho que tem castelo lá também. Porque eu acho que eu assisti um vídeo da Maria Neolino, sabe? Que ela foi pra Sortelha. Bem bonito também. Ela foi no finalzinho da tarde. Eu acho que era, né? Se eu não tô enganada. Mas não é hoje que eu vou lá, não. Quem sabe mais uns... Umas caminhadas fortalecendo aqui o corpo. Eu consiga fazer dezenove quilômetros, né? Vamos ver se a gente acha tal das ruínas aqui. Perguntei pra senhora. As ruínas são pra cá mesmo. Ela falou, quem sabe é mais uns... Uns dois quilômetros pra frente. Não sei se eu vou conseguir, viu, gente? Porque, na verdade... Eu tenho que calcular que eu tenho que voltar depois, né? E pra cá não tem nenhum lugar pra... Comprar água. Que eu não trouxe a Maria Lúcia, viu? Por que eu sou assim, gente? Desplicente. Ruínas das Fórneas. Ruínas Romanas. Bom, também se eu não for hoje, né, gente? Eu filmo aqui metade da minha caminhada. Vocês já conheceram aqui a saída também, que é bonita. E outro dia eu venho e filmo a partir do ponto que eu parei, né? Pra não ficar me forçando muito sem água. Outro probleminha é que além da água... Se eu encontrar algum lugar pra comprar água, ainda tá bom, né? O problema é que além da água... Ainda tô sem água lá pra tomar banho, né? Água pra beber, eu tomo. Eu vou chegar em Bicas lá, né? Como que eu vou ficar sem banho, gente do céu? Tomara que a hora que eu chegue, já tenha, né? Água. Vou ver quantos quilômetros que eu já andei aqui no GPS e ver se eu vou até lá o lugar ou não, tá? Parar naquela sombrinha ali e já faço uma análise global da minha situação aqui. E além de tudo, gente... Além de tudo, ainda tem mais um ponto ainda. Não sei se vai tá aberto lá, né? Porque parece que agora, lembrando, eu vi na internet que tem que agendar pra ir lá, viu? Eu acho que não é aberto, assim, a torta direito. Ó, cinco quilômetros até Cária também. Vou lá ainda a qualquer hora. Tem bastante vilazinhas aqui perto que eu quero ir, sabe? E aí treinando mais o meu caminhar. Ó lá, uma ruína lá, mas não é as fornas, porque as fornas estaria dizendo, né? Já deu três quilômetros até aqui que eu vim. Acho que eu vou só até aqui, ó. E vou voltar. Não sei se eu vou até aquela curva ali, ó. Talvez. Ah, não. Ainda é estrada. Eu vou até aqui, vou voltar, porque já deve ter dado uns três quilômetros pra vir. Mais uns três pra voltar. Vou ter feito uns seis quilômetros hoje. Então, vou voltar, porque senão eu vou ficar muito cansada. Eu sei que eu tinha que me... Me obrigar a fazer um pouco mais, mas... Ui... Cansada. As leitoninhas. Vamos embora. Outro dia a gente volta e começa daqui de novo. Vou marcar de onde que eu comecei e é que eu parei. Pra começar a filmar na próxima vez que eu vier. Ó, já tô naquela bifurcação. Que vai pra aquela estrada que vai pra Guarda e Castelo Branco. Pelos meus cálculos aqui, eu caminhei três quilômetros pra vir e agora mais três e alguma coisinha pra voltar, porque até em casa, né? Vai dar uns seis quilômetros aqui hoje. Eu acho que tá bom, né, gente? Pra ir acostumando o corpo. Então, agora eu vou pegar aquela subida lá de novo, ó. E vou encarar a subidona. Olha, aqui desce pra aquela rua, aquela estrada que vai pra Guarda e Castelo Branco. O bom do caminho é que eu posso caminhar devagar, eu posso sentar no caminho, né? Parar um pouco. Não preciso necessariamente fazer essa caminhada que eu tô fazendo desse jeito, né? E outra coisa é que o caminho a gente sabe que vai chegar. Não vai precisar voltar, né? Aqui fica um pouco mais cansativo porque você fala, puxa vida, caminhei seis, agora vou ter que voltar seis, né? Parece que psicologicamente a gente fica mais cansado, né? Mas no caminho eu acho que fica cansado, mas saber que você vai chegar em algum lugar. Não vai precisar voltar, né? Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse aqui, uma caminhada aqui na estrada comigo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais uma saída aqui de Belmonte. E eu espero vocês aí em mais vídeos ainda aqui no canal. Tchau, gente! Grande abraço, tenham um bom dia, viu? Continuem se cuidando. Cheguei, gente, aqui no Centro Moída. São quase nove horas, dez para as nove. Vou dar uma descansadinha aqui nesse banquinho, que eu vou passar ali, ó, comprar mais umas duas coisinhas que eu esqueci no dia que eu fui. E depois eu vou para casa, sabe? Então vou falar um chão para vocês. Deu seis quilômetros no total. E bora continuar, né? Fazer esse empenho. Tanto se me fortalecer se eu for fazer o caminho, quanto para a saúde também, né, gente? Caminhar é muito bom. Beijinho, meus amores. Até o próximo vídeo. Sem um pingo de água, gente. Ah, eu suada, sem banho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.